É a coisa mais linda, gente. Quer ver? Você quer dar uma comida pra ele? Vamos tentar. E aí, enquanto isso, você me conta quem é esse Lores aqui, de onde que ele é? Sim, vamos lá. Então, a gente tava falando bastante de animais brasileiros, mas esse Lores, a espécie dele, é nativa de Papua Nova Guiné. Então, como que ele está aqui? Como que ele está na minha casa, né? Sim. Ele nasceu em um criador, então ele é brasileiro, uma espécie nativa de Papua Nova Guiné, porém, esse indivíduo, o Steve, é nascido num criador autorizado pelo Ibama, aqui no Brasil. Tá. Ó, tá. Ele é todo vaidoso. Você tá se arrumando pra TV? Tá se arrumando pra TV. Então, dessa forma, a gente garante que ele não foi retirado da natureza, igual acontece aos montes, com os nossos papagaios, as nossas araras, não é mesmo? Sim. Então, se você quer ter um bicho desses, você tem que se preocupar, sim, na questão da origem, senão você tá favorecendo pra que os caçadores continuem ganhando dinheiro e fazendo aí o que eles fazem de melhor, que é destruir a nossa fauna. E ele tem a anilhazinha. Tem a anilhazinha, tem o documento e também tem o termo de transferência, como ele foi, me foi doado, né? Ele tem nove anos. Ele tem nove anos já? Tem nove anos. É um senhor. Tá na minha idade, né? Vai até uns trinta. Trinta anos, Vídeo, essa ave. É uma ave adulta que, com muito trabalho, a gente conseguiu conquistar, porque justamente ele me foi doado porque os donos já não tinham mais aquele tempo, né? De mexer com ele. Às vezes, no começo é muito legal, mas depois dá uma enjoada, né? Porque dá muito trabalho. Esse que é o perigo, né? As pessoas às vezes acontecem mesmo. Pois é. Mas menos mal que me doaram, né? O problema é que muita gente acaba comprando um bichinho na empolgação e acaba doando, acaba se desfazendo ou pior, abandonando, né? Fazendo alguma maldade com o animal. Isso que não pode. Ainda bem que doaram. Você sabe que ele fala algumas palavrinhas também, igual ao louro, né? Algumas ele fala. E eu vou te mostrar também como que ele come, que é bem interessante. Ele fala, oi, bebezinho, algumas coisas que ele não aprendeu comigo, inclusive. Eu tô tentando ensinar ele a subir a Guns N' Roses, mas por enquanto ele não aprendeu nada de novo comigo. Ele já veio com o kit. É. No ano que vem, é? De rock e bebê. Fala, o que que ele come? Então, interessante é a comida dele, porque em natureza... Ah, já ficou mais feliz, né? Eu já também. Em natureza ele não come nada sólido. Ele se alimenta aí talvez alguns insetos e tal, mas a base é néctar. Néctar e frutas. Nossa. Mas ele não come nada da casca, nada. É só o sumo. Então, sob cuidados humanos, além das frutas, pra eu ter uma dieta balanceada, eu dou essa papinha aqui, que ela vem como se fosse aquele leite em pó, né? Tá. Aí a gente vem, mistura aqui com... O borrifador é bom porque ele joga água e mistura junto, né? Não precisa da colher. Já faz todo o trabalho. É. Como esse daí é um lores grande? Muita gente fala, ah, eu tenho lores, mas você tem o lores, o loriquito, né? Que é o pequenininho. Esse é um lores de verdade, que ele come até a papinha mais engrossada aqui, então não tem tanto problema. Deixa ele aí, vamos ver se ele vem. Vem, filhote. Vem, papá. Vem. Vem cá. Vai lá, vai lá. Olha o que tem aqui, filho. Vem. Vem. Ai, mostrou as asas. Que coisa linda. Pra vocês verem aí também que é uma ave, muita gente tem aquela questão, né? Não é legal a gente aprisionar uma vida que era livre, mas assim, uma ave nascida em Criadouro, a gente não pode humanizar os animais, a gente não pode pensar que a ave tá lá dentro da gaiola pensando, ah, eu queria estar em Santos tirando minhas férias, tomando solzinho e comendo camarão na praia. Não, ela vai viver de acordo com o que ela cresceu acostumada. Então ele vai curtir a comida, vai curtir brincar no recinto. Às vezes ele fica com a gaiola dele aberta, ele tá dentro da gaiola. Sai a hora que ele quer, ele pode voar também, mas ele não é nada infeliz assim por ser uma ave pet. E ele é muito apegado, né? O importante é essa questão do tratamento correto. Ele se tornou bem apegado sim, provavelmente porque ele não tinha esse afeto antes, né? E os psittacídeos, essas aves de bico curvo, elas são muito interativas, muito inteligentes. Então elas gostam e elas precisam, inclusive, se eu for viajar, por exemplo, largar ele sozinho, ele vai ficar triste, ele vai ficar mais quietinho. Às vezes as pessoas acham que não sente, mas sente mesmo. Até as aves. Não, um animal desse, dessa complexidade sente. Agora, os outros que eu vou te mostrar aqui, tranquilo. Não, os outros são tranquilos. É.